Sede paciente na tribulação Fala pro seu vizinho, você é paciente quando tem tribulação? Ou será que na tribulação você fica desesperado? Qualquer probleminha você fica desatinado? Ai, o marido foi pra Joinville, ai meu Deus, ele não chega Não tá entendendo o celular, meu pai, será que bateu? Ai, Jesus Seja paciente, não vai dizer nada Toda tribulação tem dia e hora pra acabar Nenhuma tribulação dura pra sempre Deus está comigo na hora da angústia Ele é socorro, seja paciente Vai passar, vai passar, vai passar Diga pro seu vizinho, isso aí vai passar E na oração, seja perseverante Agora tem gente aqui que sabe o que é que ele é perseverante Em falar dos outros É perseverante em assistir novela do princípio ao fim É perseverante em gastar e gastar e gastar É perseverante em limpar carro Todo sábado, todo sábado ele lava o carro Tira tapete, tira banco A mulher tem uma inveja do carro Ah, se ele me alisasse que nem se alisa esse carro Eu queria que ele me alisasse como ele alisa esse carro Ele gasta a hora com esse carro Tem gente que é perseverante pra pescar O dia inteiro lá Não pesca nada Irmão, perseverante na oração Ora o tempo todo Tá na rua Olha, eu oro, olha Eu corro todo dia Oro Tô correndo? Tô orando Vou orando Vou falando até a linha estranha Pessoal acha que eu tô maluco Tô lá Hã? Vou comprar? Oro Tô dentro do carro? Oro Tô no avião? Oro Vou comer? Oro Você precisa ver a festa que as minhas netas fazem Todo dia quando a gente vai orar no almoço Faz uma festa Mas tem gente que não ora nem pra comer Aí chega Ou então de noite, Senhor nosso Deus Compartilhar é a necessidade dos santos Olha aqui, o que é isso aqui? Compartilhar a necessidade um do outro Viu? Praticar a hospitalidade Pergunta pra esse vizinho aí Há quanto tempo você não leva alguém pra comer na tua casa? Sabe o que é que a Bíblia diz? Sabe o que é que a Bíblia diz? Alguns sem saber Hospedaram anjos Sabe o que é que a Bíblia diz? Aquele que deu uma copa de água fria a um pequenino deu a mim Sabe o que é que a Bíblia diz? Quem recebe um profeta Como profeta Vai receber galardão de profeta Tem gente aqui que não convida nem pastor Gilmar pra almoçar Barriga de pastor é cemitério de frango, irmão Convida ele de vez em quando Viu? Praticar a hospitalidade Convida o irmão Aí você faz amizade Aí ele convida pra você ir na dele Ah pastor, mas eu sou pobre Você é pobre? Dá o que você come Eu não vou na sua casa pra comer banquete Eu vou na sua casa pra estar com você E quem vai lá pra comer o que você não tem? Não é teu amigo, não é teu irmão Feijão, arroz e uma covezinha Tá bom demais, rapaz Se der pra ter uma misturinha, ótimo Se não der, faz um ovo frito Uma delícia Como que tem? Você não é obrigado a fazer pudim A fazer banquete Você vai dar o teu que você tem Porque o importante não é a comida É a comunhão Como que é a energia? Como que tem? O que é isso?